Então, quem que você vai escolher? Impa ou par? Vai, impar eu ganho, impar você perde. Impa. Par. Impa. Eu cago que você limpa. Vai. O que você vai pôr? Quando eu cagar, opa, acabei que você não cumpriu. Impa. Par. Ganhei. 1 a 0 pro Ziza. 1 a 0 pro Ziza. 1 a 0 pro Ziza. 1 a 0 o que? 1 a 0 pro Ziza. Não, eu escolhi o Ziza. O Luigi. O Flávio mais inteligente. Mas depois tem o chute de travessão. Mas o Flá vai mesmo de travessão. Tá bom. Fala rapaziada, mais um vídeo do canal. Já estávamos filmando, né? Já viram já que tiramos o time. Meu time está aqui. Eis do Flámarion e Ziza. E nós vamos fazer uma brincadeira. Conta para eles. A brincadeira vai ser o jogo da velha. Quem nunca jogou na sua casa? Todo mundo já jogou. Aquele jogo que nunca acaba. Aquele jogo que nunca acaba. Só que aqui o jogo é diferente. Nós vamos ter que correr e colocar os coletes lá naquela marcação que vocês estão vendo ali. Então fique ligado que vai ser da hora. Então é isso que você falou, Flávio. Primeiro é uma corrida. Vai, volta, vai outro. E o segundo é o quê? Você só pode colocar o colete dentro do jogo da velha se você acertar a travessão. Pode ser que um time acerta 3 e já faz. Exatamente. Pode ser um time que acertou 2 e o outro acerta 3 e vira. Exatamente. Só dá o direito de montar o jogo da velha. Acertou a travessão? Então aí envolve a inteligência e a lesão. E essa primeira velocidade com inteligência. Tem que correr pensando. Aproveitando, já sigam aqui todos eles nas redes sociais. Meus filhos, meus enteados, Flá Marion. Todos nós aqui nas redes sociais. Já sigam lá o Instagram de cada um. Seguinte. Vamos montar nossa estratégia. Que a gente tem... Dá licença. Cheguei. Que a gente tem que correr e já montar. Então é o seguinte. Quem vai primeiro? Eu. O Du vai primeiro. Lô, você vai começar por onde? Ah. Vou fazer uma estratégia aqui. Começa com a ponta. Aqui na ponta dá para fazer dois. Na ponta dá para ir para lá e para cá. Você vai para a segunda ou terceira? Segunda. Você vai para a segunda. Mas não esquece que se eles colocarem primeiro, a gente tem que defender também. Se a gente pensar em fazer o nosso, eles fazem a linha deles. A gente tem que pensar em fazer e defender. Certo? E depois na travessão eu sou mais nós. É, também. Aí é nós. Então vamos. Primeiro, segundo, terceiro. Certo? Mas a gente não fala a ordem. Tá? Fechou. A estratégia aqui é o seguinte. Ganhar. Simples assim. A gente vai ganhar. Você viu que eles estavam todos cegos. A gente está aqui na resenha, já estamos aqui. Não estamos nem falando do jogo porque a gente sabe que a gente vai ganhar. estamos tranquilos. Vamos ganhar. Tranquilo. Suave. Pé no chão. Calma. Amizade é tudo. Vamos se unir e vamos ganhar. Só fazer. o que vai ganhar. Quem vai dar OK? Eu posso. Eu posso. 3, 2, 1. Vai! Vai, vai, vai! Ah não! Nossa, hein? Vai, vai! Vai! Vai, pai! Vai, pai! Vai colocar aqui! Ei, 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 ei! Meu pai não viu ele... Nossa, pai, você foi burro! 1x0! 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 3...2...1... Ai, cara, esqueci! Que eu tenho de ver. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Faz nada, faz nada. 3, 2, 1, vai. Ai, que estraguei. Ele não soltou no chão E eu gritei, sou do time dele Ele não soltou na mão 2x1 pra nós Vamos ser sinceros Vamos falar que não vale falar Mas a gente é do time Mas se ele fazer isso e isso não vale Ele fez isso, eu gritei Mas colocou no chão Mas ele não soltou Eu acho que foi ponto nosso Então tá, 1x1 Vamos pra saideira, tem que sair um vencedor 3, 2, 1 Bora, Ziz Caralho, Ziz Vamos Agora vamos pro travessão Cadê as bolas? Então gente, agora é o seguinte É alternado e continua o jogo da velha Acertou o travessão, se eu acertar 3 vezes seguidas no meu time Fiz lá a velha, acabou Então é alternado Posso estar com 2 ali E eles acertarem 3 seguidas Então acertou a trave Dá o direito de colocar uma coisa Certo? Certo Vamos embora? Posso ir? Vamos, hein? Vamos, hein? Vamos Nossa, quase Vai Lu Capricha Isso Não vou falar nada, meio Vai Tá ótimo, tá ótimo Não tem problema O Enzo vai errar, eu vou matar Vai Calma aí, pega a bola Fui, hein? Pai, você tem que colocar Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui Vem aqui Põe vocês, põe vocês Dá licença Dá licença 1 a 0 1 a 0 1 a 0 pra nós Essa não deu nem graça, hein? Meu Deus 4 chutes e 3 trave Agora nós começamos Alguém quer começar ou eu começo? Quer começar, Cacá? Pode começar Você vai começar a acertar Começa na ordem que tava Aí vai o segundo Ah, a ordem dele Cê decide a nós Cê decide a ordem de vocês Tá bom Não tem problema Quem vai é você, Lu Ah, meu Deus do céu Vai Excelente, Flávio 1 a 0 Deu Caramba, viu? Ei, Diego! Vai lá! Pegou não, pegou não Pegou não Pegou não Vai, Cacá Cacá, pega embaixo da bola Confiança Sem erro Isso É isso mais forte Tá ótimo E aí 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 Flávio Marion Vai Flávio Marion Que eu sou o próximo Vai 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 E aí Que time Ia acertar todas E aí 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 Vai da velha Vai da velha Vai da velha Vai Cacá Capricha Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo Não tem problema Quem é agora Eu Vai Vai Não O neném Tá chorando Vocês tão ouvindo Quem é agora É o Lu Tira a força Vai Lu Vai Flávio 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 Marion Flávio Marion Flávio Marion Mundinho Agosto Vai Flá Por isso que não vai decidir É óbvio Não vai nem subir a bola Rogério Pêrez Eu avisei Sou eu Fui Ele errou uma Não escovou os dentes Já pega as duas Acabou 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 Calma Pula aí Deixa o caldeirão ferver Vamos ver onde ele vai pôr Pula aí Deixa o Não, você tá de camiseta branca já Abre um a zero Vai Vai Flá É o Flávio Um a zero Um a zero Deixa o caldeirão ferver Complicou hein Garoto, vamo Quatro Quatro O cara tava enchendo o saco nosso lá Que o jogo é dos velhos O jogo é dos velhos O jogo não é do jogo da velho É jogo dos velhos Só aí você tá mostrando a travessão Caramba Vai Olha Olha Nossa, coisa ridícula Que coisa ridícula isso Que coisa ridícula isso Sério, que coisa ridícula Segurança Cacá Pega embaixo na bola Força Vai Isso Tá cada vez subindo um pouquinho Tá ótimo Vai Ziz Boa Ziz Muito bom hein Agora o Lu Vai Lu Abre mais um lá Deixa a resposta com eles Nossa senhora Tá muito forte Fala Pirelho O que você fala pra mim Tira a força Mas eu não consigo Tira o Marcelinho Muito bom Marcelinho Cossiello Continua Pode continuar Marcelinho Cossiello A gente tá gostando Passou perto Passou bem perto Passou perto Posso ir? Vai Continua aí Tira rica Não acredito A doce Cá meu amor A doce Vai Cacá Preciso de uma sua Cacá E agora Cada vez ela tá subindo mais Isso Tá bom Pode ir Que raiva Tem que fazer uma na frente Caixa Suzi desapareceu Na outra ponta Não Aqui Nessa aqui É Nessa aqui Vai Lu Capricha 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 Se vocês fizerem Vocês são campeão do dia Campeão do mundo O Batker é muito campeão do mundo A gente se quiser Vai Gol de cobertura Igual eles Aqui assim Vai Coloca aí Coloca aí Coloca aí Coloca aí Aí ó Eu acho o seguinte Eu acho Eu acho o seguinte Como vocês roubaram a gente na primeira Vamos fazer mais uma Se a gente fizer Tem neguinha Se vocês ganhar Ganhou Mas a gente já ganhou duas Vocês roubaram a primeira Vocês roubaram a gente Não, não roubamos Dessa oportunidade A gente fazer mais uma Se vocês ganhar Ganhou Se a gente ganhar Tem neguinha E aí Viz O que que tem o Viz Viz é minha esposa Vai Bora Certo? Pode ser Só temos um novo freguês no canal Não, não, não A primeira vocês roubaram a gente Não, não Mas tudo bem Já passou Se a gente fizer 2x2 Se vocês fizer Acabou Tá, eu começo Tá, 2x1 2x1 Eu começo Vai Em homenagem ao meu amigo Com o Siena Então, 2x1 na primeira Vocês ganharam um 2x1 na segunda Vocês ganharam dois E nós ganhamos uma ali Essa aqui é uma homenagem Ao meu amigo Com o Siglauber Mas é o seguinte Com o Siena Não é melhor de três Por quê? Essa aqui Pra não ficar longa Por quê? Já foi melhor de três Tá 2x1 pra vocês É melhor de três Agora é uma só Montou ali Nós ganhamos Final Vocês ganharam Acabou Tá Certo? Então vai Isso Já vou eu Mano, é muito Boa Aproveitamento Tá bom? Depois deixa eu falar Eu vou até trocar daqui Vou por aqui É que é muito gostoso Bater assim Testa uma Achei muito bem Bem legal Ainda mais Que passa bem perto Da atrasa Nossa Vai vocês Vamos Lu Vamos Lu Outra hard Meu Deus do céu Onde passou essa bola Quem que é? Vai Zizo Então A hora é agora Quem é agora? E quem você está indo buscar a bola? Se é você Vai Zizo Pede ela em namoro Vai Zizo Acertar uma Zizo Vamos Vamos Vai Vai Não pegou não Pegou na de trás Ah Excelente meu bafo Vai Cacá Capricha Tá ótimo Não tem problema Tanto está bom Tanto está bom Tanto está bom Tanto está bom Aí Quem agora? Sou eu? Eu estou Eu estou Hoje eu dormi mal Gente isso que é fogo Quando eu durmo mal Eu não acerto muito Hoje meu aproveitamento Está 96% Isso Não deu nenhuma reladinha Vai Zizo Vai Zizo É o Cairo É o Cairo Não O Cairo chutou agora Para de mentir Eu acertei Não Mas o Cairo vai acertar Tá Concentra Põe força Bola não está subindo Põe força para subir Vai Ai meu Deus Quase Quem é agora de vocês? Aí Cusão Está suave Na hora da decisão Não esquece Certo Cusão Certo É poucas É poucas Irmão É poucas Quem fala assim? Filipe E já era Só precisamos acertar uma Se eles tampar aqui A gente põe aqui Se eles tampar aqui A gente põe aqui Agora já era Eles tem que acertar três Nós temos que acertar uma Beleza 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 Não pegou Vai Lu Mata essa Pegou 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 Tampa, Zizu! Não, não, não! Zizu! Já soltou! Não! Se ele tampa essa aqui, a gente tem chance de ganhar, agora isso aqui vai dar velha! Zizu, aqui eles fazem no meio também, seu burro! Nossa, mano, você é muito burro, mano! Caraca, velho! Meu Deus do céu, velho! Cacá, concentra! Vai, é sua hora agora! É sua hora! Vai passar duas! Sou eu! Sou eu! É o Enzo! Cala a boca! Cadê? E aí, tio? Vamos lá, Zizu! A gente ia ganhar o round agora! O round? A bola invertou pra ele! A bola invertou pra ele! Isso! Só que é um, filho! Não tem ponto de correr! A gente tem que acertar mais uma pra dar velha! Cacá! Até avisando a galera, tá? Ele é do basquete! Depois eu vou postar um videozinho de 20 segundos dele do basquete pra vocês verem que ele é do basquete e falar, ah, ele é ruim, ele é ruim! Ele não é jogador de futebol, ele é jogador de basquete! Vai, Cacá! Então vai! Põe força! Vai! Isso! Põe força! Põe força! Põe força! Põe força! Então, agora vamos fazer o seguinte, continua 2 a 1 para vocês, a última, se der velha de novo vocês ganham, se a gente ganhar empatou e se vocês ganhassem, a gente só tem chance de ganhar para empatar, vocês já não perdem mais, certo, então vamos, senão vai ficar muito longo, a gente tem que buscar um empate, aí depois a gente faz a segunda parte daqui em duas semanas, aí é bom que da Brecha faz um vídeo, certo, combinado, então se a gente fizer empatou, como que foi a primeira rodada da correria, não, não, a gente contou, aquele melhor de 3 foi 1 a 0 para eles, o segundo melhor de 3, não, 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 vocês estão falando que roubado, que a gente ganhou, não, porque aquela que a gente acertou 3, foi a primeira da melhor de 3, e aí vocês já tinham ganho, é verdade, então acabou? Tem razão, já era para ter acabado, então, é, GG, e agora, o que a gente faz? Seguinte, estava fazendo a conta aqui, agora, fora das câmeras, eles me questionaram, é verdade, todo mundo deve ter comentado já, que a gente roubando, comemorando, mas quando a gente acertou as 3 seguidas, era 1 a 0 da melhor de 3, aí depois eles ganharam 2, então ficou a da corrida, e o jogo da velha 2 a 0, e aí vocês estavam me questionando, e agora, pelo menos se eu ganho, então, agora deu velha, se eu ganho, insisti no roubo, insisti, mas, como a gente não ganhou, então vocês ganharam, então valeu nada a comemoração de vocês? Só foi 2,5, 2,5 a 1,5, mas, vocês dão a revanche para nós? O fim, a hora que quiser, certeza? Sim, com certeza, Zizo deitou, já deitou, você foi horroroso, não, para, ô pai, teve uma hora, o jogo foi abaixo do que pode ser, calma, deixa eu falar, KK, por ser jogador de basquete, na última hora ali, ele foi subindo, e eu estava com 99% de aproveitamento, ó, ele está imitando com o Siglauber, eles me questionaram, eu fui lá, acertei 2 seguidas normal, aí depois eu voltei a resenha, porque eu já sabia que tinha ganhado, só que ele ficava insistindo no erro, ele ficava insistindo no erro, entendeu? Por isso que eu dei de ler, por isso que eu dei de ler, já sabia que tinha ganhado. Então tem revanche? A hora que quiser. Tem revanche? Fechado. Porque nós somos prejudicados pelo VAR na corrida, porque ele não soltou, mas tudo bem, não vou ficar chorando isso, mas por isso eu quero revanche. Fechou? Fechou. Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários. Pra quem é torcida de vocês também. É, deixa nos comentários. Até o próximo, valeu, fui! Fui!